Olá, bom dia! Brasil dá mais um passo no processo de adesão à OCDE e entrega documento com detalhes do que já foi feito. Primeiro lote de vacinas contra a varíola dos macacos chega ao país. Imunizantes vão ser usados para estudo conforme recomendação da OMS. Rótulos de alimentos vão mudar a partir de domingo. O objetivo é identificar de forma mais fácil as informações nutricionais dos produtos. Sexta-feira, 7 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil deu mais um passo no processo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O governo federal entregou formalmente o documento que detalha o que o país tem feito para a entrada na OCDE, grupo que integra 38 países no mundo. O processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico foi atualizado em coletiva no Palácio do Planalto. A gente entrega o memorando, é uma espécie de avaliação, autoavaliação nossa, dizendo olha, nesses 230 instrumentos ou requisitos, nós avaliamos que esses aqui já estão cumpridos, esses aqui estão assim e esses outros nós pretendemos fazer o seguinte. Desde 2019, a adesão à OCDE ganhou impulso. O dever de casa cobre áreas como o tempo de abertura de uma empresa. Em 2019, segundo o Ministério da Economia, um empreendedor demorava cinco dias e 19 horas para abrir um negócio. Em agosto deste ano, esse prazo caiu para menos de um dia. Outro exemplo é a digitalização. São quase 5 mil serviços federais oferecidos também pela internet, o que representa mais de 86% das atividades disponíveis. O Brasil busca se aliar ao que há de mais moderno no mundo e aos países desenvolvidos. A OCDE foi criada em 1961. É sediada em Paris, na França. Tem 38 países membros, entre nações ricas, como os Estados Unidos, Alemanha e França, e em desenvolvimento, como Chile, Colômbia e o México. Uma das metas da OCDE é modelar políticas públicas para garantir a prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar a todos. O Brasil tem muito a mostrar, tem muito a contribuir na sua política energética verde, na sua política ambiental. Nós temos uma das legislações mais severas do mundo, mais rigorosas do mundo nessa área, mas também, sobretudo, pelo seu peso econômico e comercial. Uma porta que se abre é um momento que o Brasil está vivendo, diferente de outros países, que nos dá toda a credibilidade para poder requisitar e nós vamos conquistar esse acesso ao OCDE. O Brasil recebeu a primeira remessa de vacinas contra a varíola dos macacos. Esse lote é para a realização de estudos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Vamos conversar ao vivo com Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente os detalhes. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, conforme informou ontem o Ministério da Saúde, a remessa com cerca de 10 mil doses da vacina desembarcou no aeroporto de Guarulhos na última terça-feira. E essa é uma parte da cerca de 50 mil doses compradas pelo governo brasileiro junto à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Os próximos lotes devem ser entregues ainda este ano. E segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, esses imunizantes serão utilizados para estudos coordenados pela Fiocruz. O objetivo é gerar evidências quanto à efetividade e segurança da vacina contra a varíola dos macacos. Essa vacina já é utilizada de forma segura contra a varíola comum. Inicialmente vão participar do estudo grupos de pessoas que tiveram contato prolongado com o caso confirmado de varíola dos macacos e ainda pessoas em pré-exposição que fazem prevenção ou estão em tratamento com antirretroviral para HIV. O Ministério da Saúde segue em tratativos para a compra de mais vacinas contra essa doença. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. A Caixa iniciou a campanha Você no Azul 2022. O programa dá até 90% de desconto para micro e pequenas empresas renegociarem dívidas. A edição deste ano do Você no Azul tem mais de 4 milhões de possíveis beneficiários e espera liquidar até 1 bilhão de reais em dívidas e contratos vencidos, entre eles os de cheque especial e cartões de crédito. Nós estamos oferecendo para esses clientes que têm dívidas consideradas por nós em balanço como lançadas em prejuízo. Então, via de regra, clientes que já têm dívida em atraso há mais de 360 dias na Caixa, até 90% de desconto sobre o valor total da dívida para que eles possam pagar à vista. São mais de 400 mil empresas nesta situação. Segundo a Caixa, 70% das renegociações poderão ser feitas por meio de canais digitais, em especial pelo aplicativo Caixa Tem. Temos buscado aprofundar cada vez mais a nossa atuação para que o brasileiro tenha o seu nome limpo. É possível solicitar as simulações de pagamento através do WhatsApp e dos canais de atendimento no Facebook e no Twitter. Para aquelas pessoas que não têm acesso a uma agência, lotéricas de todo o Brasil estão autorizadas a conceder a renegociação. Após o pagamento do contrato, o beneficiário terá o nome positivado em até cinco dias úteis. O programa Você no Azul vai até o dia 29 de dezembro. Ao dar detalhes do orçamento do MEC, o Ministério da Educação garantiu que as universidades e institutos federais não vão ficar sem recursos. De acordo com o ministro da Educação, o contingenciamento no orçamento da pasta, publicado em decreto no último dia 30, é uma limitação na movimentação financeira, baseada na lei de responsabilidade fiscal. Essa limitação de empenho, ela faz um melhor ajuste da execução do recurso até o final do ano, até dezembro. Não há alteração no orçamento da universidade. O que houve recentemente, inclusive, foi uma redução no volume de bloqueio que havia no Ministério da Educação. Nós tínhamos um bloqueio de 2, basicamente 2,4 bilhões de reais. Hoje nós estamos... 2 bilhões de reais, perdão. Hoje nós estamos com um bloqueio de 1,3 bilhão de reais. Ou seja, houve uma redução de cerca de 700 milhões no bloqueio do orçamento do Ministério da Educação. Ainda segundo o ministro, este ano, só o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico investiu cerca de 1 bilhão de reais nas universidades federais, sendo 430 milhões em infraestrutura e 500 milhões para projetos de pesquisa. Além disso, do orçamento das Secretarias de Educação Superior e de Educação Profissional e Tecnológica, foram investidos 314 milhões de reais nas universidades e 160 milhões nos institutos federais. Vitor Godoy afirmou ainda que o contingenciamento não vai comprometer as despesas básicas das universidades federais. Todos aqueles casos pontuais em que as universidades precisem dessa flexibilização, desse limite de empenho, tem essa previsão, tem essa possibilidade, podem procurar aqui o Ministério da Educação, nós vamos tratar isso com a economia. De uma maneira geral, hoje, olhando o orçamento das universidades e dos institutos, nós temos 85% de execução, não tem 100% de execução, ou seja, tem 15% de espaço ainda de empenho. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Educação falou que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio já estão impressas. O Enem 2022 será em novembro. A gente tem 1,7 milhão de alunos adicionais, daqueles que estão saindo do sistema e entrando tentando buscar o acesso ao ensino superior, então são 3 a 4 milhões, 60% desses estudantes têm a isenção da taxa, da matrícula, muitos deles vão ter o atendimento especializado, a gente tem os alunos que são cegos, os alunos que são surdos cegos, a gente tem os alunos muitas vezes que precisam também de um apoio ali de acessibilidade, então tudo isso é pensado no exame, nós já estamos com as provas impressas, já saíram já das gráficas, a maioria das provas já começaram a sair das gráficas, tem os caminhões já se dirigindo para os centros de distribuição e aqui é importante lembrar, o aluno não pode levar a captura de tela, ele tem que levar o documento oficial no aplicativo oficial, então a carteira digital de habilitação se ele tiver ou a própria carteira de identidade digital, tudo isso tem que ser no próprio aplicativo oficial. Mais de 300 milhões de toneladas de grãos devem ser colhidos na safra 2022-2023 que começou a ser plantada agora no país, se confirmado será o maior volume já colhido no Brasil, quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos, o nosso tema de hoje é a previsão de safra de acordo com a Conab que fez a sua primeira estimativa para a safra 2022-2023 e para tratar desse tema que interessa a todos nós, a nossa equipe de produção preparou uma arte que passamos a compartilhar com você agora, telespectador. O que diz essa arte? Que na previsão da Conab, a próxima safra terá então uma colheita de 312,4 milhões de toneladas de grãos. Em termos de área plantada, estima-se a utilização de cerca de 76,6 milhões de hectares, o que corresponde a quase 3% a mais do que na safra anterior de 2021-2022. 2,9 para ser mais exato. Em relação aos destaques, nós temos os nossos carro-chefes de sempre, a soja e o milho juntas respondem por cerca de 279,3 milhões de toneladas dessa nova previsão, ou seja, quase 90%. Se incluirmos o arroz, aí chegaremos com os 3 carro-chefes da agricultura brasileira, chegaremos a alguma coisa em torno de 91,5, 92% da safra total. Lembrando também que o trigo tem sido cada vez mais um destaque na agricultura brasileira, crescendo muito. Eu sou da época que o trigo era importado na sua grande parte e agora o trigo é cada vez mais produzido no Brasil com uma safra estimada em torno de 10 milhões de toneladas. Da mesma forma, o feijão e o algodão também têm expectativas muito positivas para a safra 2022-2023. Essa é a informação que nós temos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. As novas regras para os rótulos de alimentos começam a valer a partir de domingo 9 de outubro. Com a mudança, fica mais fácil identificar o valor nutricional e energético dos alimentos. Essa fábrica em Brasília produz geleias à base de cebola. O negócio começou a partir de receitas de família e se expandiu. São 120 quilos de cebola usados por semana para a confecção de 300 potes dos produtos. Além dos cuidados sanitários e o capricho para garantir o sabor, a equipe tem atenção especial às embalagens. Quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância ao açúcar, então tem essas informações. Mas estamos ampliando essas informações para poder botar no mercado maior. Uma nova regra que vai passar a valer a partir de outubro estabelece mudanças na rotulagem dos alimentos. O objetivo é melhorar a leitura dos rótulos e assim ajudar o consumidor a fazer escolhas mais conscientes na hora da compra. Entre as mudanças estão novidades na tabela de informação nutricional, que passa a ter apenas letras pretas e fundo branco. A ideia é evitar os contrastes de cores, que atrapalham a leitura das informações. A principal inovação é a rotulagem nutricional no painel da frente da embalagem. Desta forma, os detalhes sobre o alto teor de nutrientes, que são perigosos para a saúde, como açúcares, gorduras e sódio, estarão destacados. Na tabela, será preciso declarar a quantidade de açúcares totais e adicionados, o valor energético de nutrientes por 100 gramas ou 100 mililitros, para ajudar na comparação de produtos. A nova regra vale para os produtos que forem fabricados a partir de 9 de outubro. Para os produtos que já se encontram no mercado, o prazo é diferente. Até 2024, para alimentos artesanais fabricados na agricultura familiar ou por microempreendedores individuais. E até 2025, para bebidas sem álcool e embalagens retornáveis. Essa rotulagem frontal, que é a nova proposta, estiver mais visível e mais clara para o consumidor, a gente consegue ampliar o poder de escolha dele, para que ele realmente tenha ciência daquilo que ele está consumindo, consiga fazer comparações entre marcas e sempre prezar pela sua saúde, pelas melhores opções. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e até segunda. Tchau! Acesse as redes sociais da TV Brasil. Acesse as redes sociais da TV Brasil.